Mais uma vez, nosso querido acupunturista Alexandre Gameiro, uma pena que nós estamos aí nessa distância, mas todo o público entende que a gente precisa manter essas orientações no momento. O que você precisar, pode levantar, fica à vontade, viu? Vamos lá, o dia que você esteve aqui, a gente falou muito de pontos importantes, né, que podem então ser estimulados em casa para trazer esses benefícios. Glaucia me pediu para a gente iniciar retomando esses pontos que você mostrou das mãos, né? Correto. Só para frisar esse momento que a gente está passando, Carol, a gente tem que lembrar que a gente está nesse recolhimento, isso está causando emoções difíceis, como medo, angústia, tristeza, e por consequência também a gente está em uma estação do ano, que é a estação do outono e é o metal. E a emoção do metal, do pulmão, é a tristeza. Puxa. Então, onde... Já estamos mais com uma predisposição. Isso, a vibração disso tudo está no ar. E ainda, por consequência, a gente está vivendo esse momento... De recolhimento. De recolhimento. Entendi. Então, lógico, a gente precisa cuidar do fator imunidade, parte respiratória, e não esquecer da emoção, a depressão, essa angústia. Então, frisar bem isso. Esse é o momento. Estamos fazendo tudo o que precisa fazer, se cuidando, estamos em casa. Então, é a hora de se cuidar mesmo, aprender as coisas que você pode fazer em casa, para fortalecer essa energia que está contida em si, dentro dessa essência do Shen, né? Da sua consciência, que tem múltiplas capacidades, e a gente precisa fazer isso renascer. Tá. Com aquele teor que vocês falaram ontem, a fé. A energia da fé está na energia dos rins. Então, vamos fortalecer isso. Olha que legal. Muito bom. Então, a gente colocou aí na tela para vocês, depois vai ficar nas redes sociais, tá? Dos pontos, das mãos, né? Da referência que faz aos órgãos, né? Isso. Que isso é bem interessante. E aí, a gente recebeu pergunta demais ali. Então, a gente separou, selecionamos perguntas que chegaram naquele dia. E, claro, como estamos ao vivo, você pode mandar sua pergunta já no arroba Você Bonita TV. Vamos começar com a primeira? Sim, pode. Vamos ver quem escreveu para a gente, aí você vai contando, demonstrando. Olha lá. Um beijo, então, para a Gabi. Obrigada, Gabi. Tem algum ponto para aliviar tristeza? Legal. A tristeza é a emoção do metal, como eu falei, né? Os pulmões, tá? Então, o pontinho relacionado ao pulmão é um pontinho que eu vou demonstrar aqui na mão. Depois a gente mostra aqui no mapinha da mão, né? Se você quiser pegar essa mão e colocar aqui na frente. Analisar que é o corpo, né? Essas linhas são os meridianos, por onde foi a energia vital, né? E tudo está representado na mão, pelo microsistema, uma maneira mais fácil da gente interagir. Tá? Então, posso mostrar aqui na minha mão primeiro? Então, aqui na minha mão, pontinho do dedo anular e dedo indicador, bem nesse cantinho, é o pontinho do pulmão. Tá. Esse pontinho é o ponto do pulmão e para abrir essa energia do tórax, nada mais importante do que usar a energia do pericárdio para soltar isso aqui. Então, a gente pode até demonstrar aqui na mão. Eu trouxe isso daqui. Para a gente colar aqui. Então, aqui no meio, dedo médio, é o pericárdio, né? Tá. Seria o tórax, né? Você precisa desbloquear essa energia e no cantinho, o dedo anular, o pulmão. Então, estimular isso daqui, você vai trabalhar a relação da emoção, da angústia, tristeza e isso aí é fundamental para a emocional também, o ponto do pericárdio. Nesse caso, a gente não... tanto faz mão esquerda, mão direita? Tanto faz mão esquerda ou mão direita ou pode fazer até nas duas. A relação da mão direita é muito mais ligada à mulher e a mão esquerda ao homem. Mas nem sempre isso é verdadeiro totalmente. Mas a mulher pode usar mais a mão direita e o homem mais a mão esquerda. E você, a sua sugestão, então, até o pessoal de casa entender, seria com o auxílio de um, né? Você colocou ali um palitinho e tal, tocar ali a região, né? Ou colocar as bolinhas e deixar com um adesivinho. Exato. Aí você falou uma coisa interessante. Eu posso palpar, até porque se eu tiver alguma coisa ativa ou estagnada, esse ponto vai estar dolorido. Porém, mesmo que eles não estejam doloridos, eu estou usando estímulo, eu estou ativando a energia daquele ponto. Eu quero a função daquele ponto. Agora, se eu estou procurando algo que tem relação com o meu corpo e que está dolorido, e sim, aí a hipersensibilidade vai aparecer naquele ponto. Tá bom. Então, o apalpador que a gente fez com o rachim, lembra? Ah, lá, é um rachim, é verdade. A gente lixou bem a pontinha dele, para que não seja pontiagudo, e a apalpação é buscar pontos doloridos na mão, né? Nesses pontos que você já está começando a conhecer. Tá aí. Então, começamos falando um pouquinho de tristeza, vamos para a próxima pergunta na tela, quem escreveu para a gente. Obrigada, Inês, um beijo. Essa compressão em pontos da mão ajuda na ansiedade? Qual seriam os pontinhos da ansiedade? De maneira geral, massagem nas mãos ajuda o fator energético geral. Isso libera o fluxo energético, isso ajuda na emoção, na energia geral. Não pode estagnar a energia. Tá. No emocional, esse é o ponto principal. Esse ponto, você pode não só massagear, fazer a compressão, e também depois fazer o estímulo com as bolinhas de papel alumínio. Certo. Então, ensina a gente, ó, já tem as bolinhas aqui. Então, aqui a gente tem as plaquinhas, mas em casa vocês não têm o equipamento adequado, então a gente vai fazer pequenas bolinhas de papel alumínio. Então, eu fiz até uma bolinha um pouquinho maior aqui, ó. De papel alumínio. Todo mundo tem isso em casa. E aí a gente vai pegar um adesivo qualquer. Colo primeiro a bolinha no adesivo, ó. Certo? Já marquei o ponto, já procurei, marquei com uma canetinha, e vou lá no pontinho e vou colar a bolinha no ponto desejado. Ótimo, olha lá. E o estímulo tá feito. E a gente fica, permanece com a bolinha. É, o ideal é assim, se você quer um tratamento, você tá vivendo essa emoção e tá contínua, ou pode ser crônico ou não, você pode estimular isso, ficar durante o dia, ou passar a noite com o tratamento e de manhã retirar. Tá. Que é interessante você fazer todo dia. Legal, tá aí, boa dica. Vamos pra próxima perguntinha, então? Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Na tela, pergunta da Pathy. Um beijo, Pathy. Olá, qual o ponto pra calor na menopausa? Esse momento de ansiedade piora muito. Obrigada, Patrícia de São Paulo. Beijo, Pathy. Obrigada. Lembra aqui, Carol. Aqui é a representação do seu corpo, né? Cabeça, os braços e as pernas, certo? Isso. Faz o desenho, faz o bichinho assim, que daí facilita. Eu adoro quando eu aprendi assim, ó. Então, nós temos aqui, né? A cabeça, os braços e pernas. Então, vou fazer um bichinho. Ah lá. Patinhas da frente, os braços, patinhas de trás, as pernas. Muito legal. Cabeça, tronco, né? Coluna, de maneira geral. Sim, fica fácil. E órgãos internos, né? Então, a gente aprendeu que esse pontinho aqui na linha do dedo médio, na segunda linha, é o coração. O último pontinho é genital. E medindo o espaço da metade, eu vou conseguir o ponto relacionado a esse ponto aqui, que é o umbigo. Certo? Certo. É o umbigo. Então, eu vou dividir essa parte do umbigo até esse ponto no meio. E vou usar essa região aqui, que é o útero. Então, eu preciso liberar o fluxo de energia nessa região, tá? Ah. Então, a gente pode até colar aqui mais ou menos, só para que as pessoas tenham a visão da região. E, Alé, assim, você acha que, daqui a pouco você me conta, a gente pode deixar até para o final essa pergunta. Existem aí pontos-chave que, se todo dia você acordar, enfim, fizer o estímulo, eles vão servir para muitas coisas. Pontos básicos. Os básicos. A gente chama de pontos básicos para homem, pontos básicos para mulher. Então, a gente vai fechar com eles. Legal. Combinado? Ótimo. Vamos deixar mais uma. Então, a gente já está colocando os adesivos. Depois, até o final da pauta, vocês vão ver a mão com os pontos, hein? É isso que é interessante. A gente pode até fotografar e colocar nas redes sociais para facilitar. Tem já uma pronta? Perguntinha do público. Podem mandar ao vivo, que a gente está ao vivo, hein, gente? Na tela, quem escreveu para a gente. Obrigada, Nelice. Um beijo. Tem algum ponto para dor de dente? Olha que interessante. Será que a acupuntura ajuda? Ajuda. Lógico que se for um problema em um canal, lógico, vai aliviar no momento, mas você vai ter que procurar ajuda, né? Então, lembra que eu já fiz aqui os pontinhos do nariz, ó, a cabecinha aqui. Ai, que legal. Então, o nariz e os olhinhos, né? Tá vendo? Então, o nariz é naquela parte mais altinha aqui, ó. Tá. Tá? Uma bolinha assim na pontinha do dedo. Então, da linha, dessa linha aqui da primeira falange para o nariz, eu vou dividir no meio, né? Vou dividir no meio, tá? É o pontinho da boca. Lembra que a boca é grande, né, ó? Então, vou fazer o desenhinho assim, como uma criança. Como é que eu vou saber o ponto que eu vou utilizar, né? O apalpadorzinho, eu vou procurar o ponto dolorido. O ponto mais dolorido representa a área que está com a enfermidade ali. Entendi. E aí, é esse ponto que eu vou estimular com a bolinha de papel alumínio. Tá. E deixa a bolinha lá. E deixa a bolinha lá. Boa dica. Tá aí. Tá vendo? Pode melhorar e muito. Mais perguntinha na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Débora. Um beijo. E para zumbido na cabeça? Olha que interessante. Bem específico, né? É, o zumbido pode ser uma representação de muitas coisas que podem estar acontecendo na sua vida, né? Pode ser um problema de desequilíbrio energético, pode ser um problema também relacionado com a coluna vertebral. Então, é difícil você dar uma coisa certeira sem eu fazer um diagnóstico. O ideal é saber o ponto de partida, né? O gatilho desse zumbido. Exato. Mas vamos ensinar o que seria a região do ouvido, a cabeça e um ponto da coluna que pode ajudar. Tá. Então, lembra aqui que onde está a boquinha, lateral. Aqui é a lateral do corpo, ó. Lateral do corpo. Aqui na linha da base da unha, eu tenho o ouvido aqui, ó. Tá? Bem na linha da base da unha, na lateral do dedo médio, o ouvido esquerdo e o ouvido direito na outra mão. Tá. Tá ok? No dorso da mão, na primeira falange, onde tem articulação, eu vou usar esse pontinho aqui. Tem a ver com a parte, né? Ocipital da minha cabeça. Tá. E o topo da cabeça, né? Esse do dedo médio, também posso estimular esse ponto, que isso vai harmonizar essa energia da cabeça e dos ouvidos. Buscar, então, a dor também. Isso. Buscar a dor também. Tá. Tá? Isso já pode ajudar no caso dela. Muito bom. Mais perguntinha, estamos ao vivo, pode mandar. Na arroba você bonita TV. Olha lá. Pergunta da Tati. Obrigada, Tati. Um beijo. Olá, boa tarde. Qual seria o ponto pra melhorar os sintomas da depressão? Se já não tava fácil antes, né? Não é mole, não. Vamos pensar que a gente precisa harmonizar a energia geral do corpo também, não é? Então, nós temos aqui o pontinho do pericárdio, né? Bem na linha eu tenho um pontinho que representa o coração, tá? Então, lembrar que esse pericárdio, o coração, isso é a energia do fogo. Tá. Né? Que nesse momento do medo, tá sendo afetado pela energia da água. A água é a emoção que representa a água, é o medo. A parte negativa dessa emoção. Tá. Então, muita água apaga o fogo. Então, vamos estimular a energia do coração e do pericárdio, né? O pontinho do umbigo representa a energia vital do corpo, não esquecer dele, né? Então, vou colocar mais um aqui, do coração e do pericárdio. E nós podemos usar na metade do espaço entre coração e umbigo, a energia do estômago, que é a energia da formação do meu ti, do sangue, dos líquidos corpóreos. Então, harmonizar isso é fundamental. Tá? Então, isso pode ajudar. E todas essas dicas, a gente deve estimular todos os dias. Todos os dias. Você tem alguma recomendação? Tem horário melhor? Porque a gente vai fazer uma pauta com a Lucinha, que é uma pauta muito rica, logo mais, ligada a essas estações do ano, que é um trabalho que vocês fazem, que eu acho muito, né? Com muita informação, dessa medicina chinesa. E que existem horários de algumas coisas, né? Eu me lembro que a Lucy já contou aqui algumas vezes. Então, tal hora é a hora que tal coisa acontece, que isso pode ser bacana pra você executar alguma coisa. No caso da acupuntura, isso também tem alguma relação? É, o ciclo horário é importante. Cada elemento, cada órgão ou vício tem um ciclo de duas horas mais efetivo pra ele. Cada órgão, então? Cada órgão ou vício. Ah, tá. Então, lógico, se você notar que algum fator qualquer acontece num certo horário repetidamente, isso pode ter a ver com aquele órgão ou com a víscera. Entendi. Mas no tratamento geral, eu indico que a pessoa trate todos os dias e estimule esses pontos antes de dormir e mantenha-os durante toda a noite e retira de manhã. Essa é a melhor coisa. Agora, pra esse negócio da depressão que a gente falou agora, esses pontinhos, lembra que também tem a terapia dos anéis. Ah, é verdade. Então, os cinco elementos que estão na mão, lembra? Madeira, fogo, terra, metal e água. Energia do coração do fogo é o dedo do indicador. Então, quem tá nesse momento, colocar um anel de ouro nesse dedo da mão direita vai estimular a energia do fogo. Tá. Vai aumentar a emoção da alegria. Ah, legal, hein? Tá. Aí fica mais fácil, né? Também. Vamos pra próxima perguntinha, na tela. Um beijo, Sandra. Obrigada. Qual ponto para tratar tontura e náuseas? Tá. Outra situação que pode ter variantes diferentes, né? Mas aqui a gente já tem algumas coisas que a gente pode indicar. O pontinho do umbigo. Tá. Do estômago e do coração. Então, eu vou ativar a energia do aquecedor médio. A função digestiva de transformação, pra que tudo se transforme bem. Energia, sangue, líquidos. E usar o pontinho da cabeça e vamos só virar aqui o dorsinho da mão. Procurar pontos doloridos na segunda falange, nessa região, que representa a cervical. Tá. Essa tontura pode estar vindo alguma pressão que existe aqui. Não tô dizendo que é, mas pode. Tá. Então, se você encontrar pontos doloridos aqui, então vamos lá e vamos indicar o ponto que tiver dolorido. Vou pegar a minha pecinha, um ou mais desse, quantos tiverem doloridos, você vai demarcar e vai utilizar esse estímulo. Boa dica. Tá ok? Tá aí. Dá tempo, hein? Tem mais perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Que aula, né? Olha lá. Um beijo, Leila. Obrigada. Tenho um filho de seis anos. Posso ir em qual ponto estimular, então, a ansiedade dele? Leila, Leila. Nós estamos no mesmo momento. Meu, tem sete. Tá fácil. Bom, a gente aprendeu dois pontos importantes, né? Coração, pericárdio. Tá? Então, eu vou mostrar aqui nesse dedo que temos várias linhas no dedo anular aqui, não temos? Sim. Então, na primeira falange, no cantinho, eu vou colocar esse ponto aqui. Que vai regular a energia do coração. Tá. Tá ok? E aqui no cantinho do dedo mínimo, na primeira falange, bem no finalzinho aqui, onde tá virando assim essa linhazinha, eu vou colocar esse pontinho aqui, que vai controlar a energia do fígado. Então, a gente vai controlar a energia do fígado e do coração e eu vou acalmar essa pessoa, essa criança. Então, é igual, né? Nesse sentido, a gente, pra adulto e pra criança, é a mesma coisa. Se a criança tiver, for muito agitada e no sono, isso afetar a vida dele também, não esquecer de fazer a massagem no dedo médio e o papel alumínio no dedinho dele antes de dormir. Tá. Isso vai ajudar muito o sono dessa criança. Tá aí, gente. É porque a gente acha que as informações chegam só pra gente, né? É, de preocupação, mas eles também estão ouvindo o tempo todo e estão entendendo bastante. A vibração tá ali na casa e eles estão sentindo do isso, né? É, é isso. Diretora pediu pra gente encerrar falando de insônia, que foi também o que bombou muito, né? E é claro que, poxa, o sono é tão importante pra nossa imunidade e com preocupação a gente... Tá, a insônia de hoje pode ter a ver com essa ansiedade também. Então, aqui eu vou mostrar na minha mão, tá? Um pânico. Então, a gente vai estimular aqueles dois pontinhos que a gente ensinou agora, ó. Que é do coração e o do fígado, né? Coração e fígado. Eu vou estimular esses dois pontinhos com as bolinhas metálicas. Tá. E, ao mesmo tempo, vou fazer a massagem no dedo médio. E enrolar. Não, antes de dormir. Vou pegar o pedacinho do papel alumínio que a gente já tem em casa, né? Papel alumínio todo mundo tem. Parte brilhante pra dentro. Depois que eu fizer bem a massagem, a gente vai enrolar esse dedo até a segunda falange. Então, a gente vai adotar o seguinte programa pra mulher na mão direita e pro homem... Na mão esquerda. Na mão esquerda. E dorme com o papel. E dorme com ele. Tá aí. Sempre com muitas informações, nosso querido professor de acupuntura, acupunturista, Alexandre Gameiro. Vou deixar um telefone de contato de WhatsApp pra vocês. Quem quiser mandar mensagem é o 972-71-4850. 972-71-4850. E o site atitudedeviver.com.br. Alexandre Gameiro, marido de Lucy Gameiro. Então, que eu dou muita pergunta. Muito obrigada, querido. Parabéns pela aula. Um trabalho que eu acho que a gente tem que valorizar. E principalmente, né, nesse momento, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vai lá. Arroba Carol Underline Minhoto. Eu te vejo ao vivo amanhã pra fechar a semana ao meio-dia. Beijo, beijo. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigado.